Chegamos! Toda a equipe Capital de Prêmios aqui no Centro de Formosa fazendo uma grande festa na entrega do terceiro prêmio. Um sortudo levou pra casa um carro zero. Vem comigo! Estamos aqui no Centro de Formosa. Toda a equipe Capital de Prêmios com uma grande festa, com o apoio da Polícia Militar, da Guarda Municipal e, é claro, da super ganhadora do terceiro prêmio dessa semana. Vai levar a gente lá pra tomar um cafezinho na sua casa? Vamos sim, claro! Chegamos aqui na casa da Ivanilza, né Ivanilza? Sortuda, ganhadora do terceiro prêmio Super Fiat Mobi no último domingo. Ivanilza, me conta, como você soube que tinham levado pra casa esse prêmio? Foi meio confuso, porque meu marido colocou o nome meio errado, aí anunciaram Ivanilson. Mas o sobrenome era idêntico ao meu. Fiquei assim, mas deixei. Aí, quando nós chegamos no outro dia, ligaram pro meu marido. Você é Ivanilson? E ele, não, sou Gerson. Se fosse você, eu retornava nesse número. Aí, quando ligou, enquanto ele ligava, eu entrei na internet, olhei os ganhadores. Aí tava a Messaria São Pedro Formosa. Falei, sou eu. Quando soube, coração foi a mil. Já a mil. Falei, meu Deus. Aí, foi muito bom. A sensação é maravilhosa. Chega em boa hora? Muito boa hora. Excelente hora. E o maridão Gerson tá aqui do meu lado, dando super apoio. Foi o que comprou e colocou o nome da esposa. Que presentão, hein, Gerson? Porque eu sempre comprei, né? E aí, eu sempre coloco o nome de todos os filhos, da mulher, dos netos. E aí, acabou que caiu no nome dela. Que presente, hein? Nossa, pra ela, ela tá maravilhosa. E, Vanilza, qual foi o primeiro sonho que veio à cabeça, assim, quando você viu, esse dinheiro é meu? Assim, a gente tem o andamento da casa dos nossos filhos em construção e tá parado por falta de dinheiro. Então, agora a gente vai poder dar andamento pra parar de pagar aluguel. E aqui também, terminar nosso projeto da nossa casa aqui. Então, essa premiação do capital vai tirar os seus filhos do aluguel? Vai tirar, com certeza. Aquele recadinho pro pessoal que compra, ainda não ganhou? Confia, confia, compra que uma hora chega mesmo. É isso aí, capital de prêmios. Produção, cadê aquele prêmio da Ivanilza, que o maridão comprou o certificado, o nome dela, e ela levou pra casa a premiação, a sorte chegou aqui na casa deles, hein? Agora é comemorar!